Ontem foi liberado o primeiro trailer de Jurassic World, também conhecido como Jurassic Park 4, e atendendo a milhares de pedidos, dois na verdade, vou dissecar o trailer. Começa com uma mãe fazendo uma brincadeira sem graça com seus filhos sobre que se alguma coisa os perseguirem é melhor eles correrem. E como isso é um daqueles clichês óbvios que os roteiristas adoram, é aposto derreals como algum dinossauro vai correr atrás dos moleques durante o filme. Agora a foda mesmo foi o sorrisinho sarcástico que a mãe dá no final. Ou ela é a pior mãe do mundo, ou ela tá tentando se livrar dos filhos pra ficar sozinha em casa com o marido. Logo da Universal, logo da Legendary, eu sinto falta da trilha sonora de John Williams. Se em Jurassic Park as pessoas chegavam em helicópteros, porque eram poucos, como agora é uma multidão, eles precisam chegar em barcos. E a bandeira em cima do barco diz que estamos na Costa Rica. A trilha sonora já começou me decepcionando, é absolutamente genérica. Ceninha é clichê, o moleque corre pra ver a entrada do parque e carrega o espectador com ele, mas só vemos Ty Sipkins, o moleque mala de Homem de Ferro 3 com uma cara de bunda tremenda. O portão se abre, mas não mostra porra nenhuma. Olha a muvuca, John Hammond morreu, mas o seu sonho se concretizou. Ou não, eu achei que ele tinha se arrependido depois das merdas que deu nos primeiros filmes. Ou seja, os investidores mandaram todo mundo se fuder e abriram o parque da mesma maneira. Aparentemente o filme Bebe das Águas de Tubarão, o primeiro grande sucesso do Spielberg. Só que em Tubarão tudo acontecia numa praia, aqui acontece tudo em um parque temático. Dinossauros correm ao lado de um caminhão de turistas, ou não, porque eu não vi nenhum deles tirando fotos. Turistas andam de caiaques, bem próximos aos estegossauros. Segurança zero nesse ponto. Ou vocês não sabem que os estegossauros usavam aqueles rabos gigantes cheios de lanças e não sei o que como defesa. Já pensou se algum turista irritam deles? Parabéns aos envolvidos na segurança do parque. Girosfera, um passeio num globo de vidro que é bem mais modernoso que aqueles primeiros carros de Jurassic Park. E os moleques passam bem ao lado de um brontossal. Eu não sei vocês, mas eu não sei se eu me sentiria tão seguro ali não. Um parque aquático. John Hammond não tinha planejado esse parque aquático tão grande. Aquele monotrilho de CGI tosco que parece efeitos especiais dos anos 90 tá pedindo pra ser destruído. Um tubarão morto. Baseado na minha experiência com os primeiros Jurassic Park, eu deduzo então que os tubarões são as vacas do mar, é isso? Alguém aí se lembra do Dr. Alan Grant dizendo que os predadores querem caçar e não serem alimentados? E lá vai mais uma lição aprendida no primeiro filme jogada no ralo. Imagino que seria mais divertido pro dinossauro crocodilo ali caçar a plateia. E aqui um daqueles momentos de suspensão da descrença. Enquanto o dinossauro tá saltando na água pra comer o tubarão, veja que entre o público os dois moleques são os únicos que não estão filmando com seus celulares. Aí o dono do parque chega no helicóptero louco de chique e é aquele momento de encheção de linguiça. A Bryce Dallas Howard é aquele blá 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 técnico que a gente não quer saber. A gente quer ver dinossauro. Esse narizinho empinado da Bryce Dallas Howard deixa maluco. Hum, uou, o primeiro dinossauro geneticamente modificado. Dizem por aí que é um predador formado com uma mistura de Chiranossauro Rex, Velociraptor, cobras e um molusco com tentáculos chamado Choco. Aquele momento em que o roteirista liga o modo brincar de Deus da merda. Detalhe, haviam duas ilhas no primeiro filme. A ilha Nublar era a ilha que ficava o parque e a ilha Sorna era onde faziam os trabalhos de genética. Isso significa que Mas Honey, o milionário que salvou o parque, recuperou também aquela ilha? Daí surge o Senhor das Estrelas e diz, não é uma boa ideia. Aqui é novamente o roteirista dizendo pra gente que vai acontecer merda no filme. A gente sabe, a gente sabe disso, porra. Não precisa ficar repetindo. Aliás, o Senhor das Estrelas se veste como Dr. Grant, fala como Dr. Malcom e parece que ele sabe lidar com as criaturas como Robert Muldock. Três personagens em um, economia de atores. Espero que a grana que sobrou tenha ido para os efeitos especiais, porque dessa vez eles não têm aqueles bonecos do primeiro filme. Só CGI. Cá entre nós, eu duvido que os efeitos especiais desse filme sejam melhores do que os primeiros filmes. Eu duvido, eu aposto 10 real com quem quiser. Aparentemente o monstrão decidiu arranhar uma parede de 4 metros, mas o trailer não deixa muito claro qual foi o motivo. Vai ver que ele não gostou da cor da parede. Que tipo de dinossauro eles cozinharam naquele laboratório? Se você que parece ser o responsável pelo parque e não sabe, fudeu, né? Aí aparecem os meninos andando sozinhos, à solta, no parque, cheio de perigos, fora da tal girosfera. Claro, a equipe de segurança já devia estar na rua nessa hora, né? E o Senhor das Estrelas fala com o narizinho mais sexy do cinema que eles precisam evacuar o parque. E eu tenho outro déjà-vi de tubarão. O pior, eu tenho um déjà-vi daquele filme de tubarão gigante e inteligente criado em um laboratório que devora o Samuel L. Jackson, lembra? Do fundo do mar. É basicamente a mesma história. Aí ele descobre a girosfera destruída e nós descobrimos que a mãe dos moleques estava certa com aquele sorrisinho maroto no começo. do filme. Corram, moleques. Corram. Um dente gigante. Os moleques estão em perigo. Precisamos salvá-los. E é claro que é contra um animal incrivelmente inteligente. Não basta ser uma besta carnívora devoradora de inocentes. Precisa ser muito inteligente para dificultar ainda mais aquela fase final do jogo. Um relógio da Samsung, uma gota de sangue e um membro da equipe de Jurassic World está prestes a descobrir. Ou um cadáver ou ele está prestes a ser devorado. Deve ser alguém da equipe de segurança. Só pode. Olhares perdidos. Um salto numa cachoeira. E o ponto de vista de alguém que está prestes a virar comida de dinossauro. Bryce Dallas Howard se arrependendo do que fez. E o Senhor das Estrelas correndo do monstrão. No começo do trailer, Bryce Dallas Howard está toda pomposa, de jaleco, segura, dentro do laboratório. Mas esta cena diz que o futuro dela vai ser se vestir como Alice Sattler. E segurar um sinalizador como Ian Malcolm, como nos primeiros filmes. E o roteirista pensou. Vou usar todas as ideias dos filmes originais. É mais fácil do que criar situações novas. Aí aquela muvuca de gente que estava tranquila no começo do trailer agora está correndo todo mundo desesperado. A ponto de virarem comida de misteriosauro. E o moleque mal aparece e uma sombra passa por ele. Novamente um Deja Vídeo e Jurassic Park. Acho que é a mesma tomada da menina no refeitório no primeiro filme. Apresentando os Velociraptors, da esquerda para a direita. Dentinho, Cortador, Capitão e La Muerte Grande. E para confirmar os rumores, a melhor tomada de todo o trailer. O Senhor das Estrelas andando de moto junto com seu esquadrão de Velociraptors. Cara, que puta filme da Marvel. Os Guaduantes da Galáxia e os Velociraptors enfrentando Thanos. O maior problema que eu vi até agora foi a música de Michael Giacchino. E não a música de John Williams da vida. Puta que pariu. O trailer pede uns 50% de tesão só por causa disso. Jurassic World é dirigido por Colin Trevor. E estreia dia 12 de junho nos Estados Unidos. Só eu vejo o Senhor das Estrelas todas as vezes que o Chris Pratt aparece? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento e não se esqueça de marcar para receber as visualizações dos novos vídeos no seu e-mail. Siga o Castrezana no Twitter para a gente ter as melhores discussões nerd e curta a fanpage do Nerd Rabugento. E não se esqueça, você pode ser um patrão do Nerd Rabugento. É mais fácil do que você imagina. Ah, visite o site do Nerd Rabugento, nerdrabugento.com.br Lá tem um link para você instalar uma extensão no seu Chrome que vai facilitar a sua vida. Ele vai avisar todas as vezes que sair um vídeo novo.